O leite de origem animal faz parte do dia a dia da população, mas ele contém um açúcar, a lactose, capaz de causar sérios problemas. A Comissão de Assuntos Sociais analisa um projeto para tornar obrigatória a identificação dessa substância nas embalagens dos alimentos. Nem todo mundo presta atenção nos detalhes das embalagens quando vai às compras. Mas se você fosse alérgico a um produto ou componente de um alimento, com certeza gostaria que constasse no rótulo não apenas a presença, mas a quantidade daquilo que pode lhe causar sérios problemas. A pessoa precisa saber primeiro um direito dela. Por exemplo, ela está sempre se sentindo mal, com náuseas, com dor de barriga, cheia de gases. Então ela vai comprar um alimento e ela quer saber se aquilo contém lactose ou não. E se contém grandes quantidades ou poucas, talvez seja importante colocar a percentagem para saber. Mais da metade dos brasileiros sofrem de algum tipo de intolerância à lactose. Encontrada no leite e derivados, ela pode causar reações adversas, levando inclusive à internação hospitalar nos casos mais graves. Eu já cheguei a ser internada várias vezes, ficar semana no hospital fazendo bateria de exames para saber o que é que eu tinha. E os médicos não associavam, né, que era o leite. Um projeto de lei do senador Paulo Bauer determina a exibição, de forma bem clara, da quantidade de lactose nas embalagens do leite e derivados. Essa iniciativa é extremamente válida, desde que tenha a quantidade de lactose presente no alimento. Aí o sujeito vai aprender a saber qual a quantidade que faz mal para ele e qual que não faz, e quanto usar de uma enzima que é a lactase. O relator na comissão de assuntos sociais, senador Cícero Luceno, favorável ao projeto, alertou para dificuldades técnicas que tornariam impossível uma avaliação quantitativa. A nossa preocupação é porque, ao colocar o índice, você teria que haver verificações em cada lote a ser produzido, que pode haver pequenas variações. Então, para uma questão prática, uma questão de custo, até porque nós não temos laboratório suficiente para analisar cada lote de alimento produzido nesse país, é que nós optamos no sentido de fazer o aviso que aquele produto tem lá.